Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães, e hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas de quem vai adotar um cachorrinho. Fica com a gente logo depois da vinheta. Para esclarecer essas dúvidas hoje, eu sou a Elga, que tem um canal chamado Listas Extraordinárias. O link está na descrição e se eu fosse você, eu ia lá conferir agora. Olha, Elga, você vai adotar um cachorrinho? Vou adotar um cachorrinho. Por que você decidiu? Bom, a minha mãe mora sozinha, então eu acho que vai ser uma boa companhia para ela. Minha mãe ama cachorrinho, eu sou apaixonada por cachorro. Ela já tinha comentado comigo que queria um cachorrinho, e aí eu acabei que eu vi no Facebook, um amigo meu me indicou, que tinha um cachorrinho que alguém prendeu na porta de uma loja, e a menina não podia ficar com o cachorrinho. Então ela colocou a fotinha dele no Facebook e eu vou ficar com esse cachorrinho. E qual a sua principal dúvida sobre ele adotar? Porque eu não sei quais são os precedentes do cachorro. Provavelmente a menina também não sabe, porque ela não encontrou o cachorro. E talvez tenha sofrido mal-strava. Pode ser, eu não sei, por exemplo, eu não sei quantos anos ele tem, eu não sei se ele tem alguma doença. Então assim, eu fico um pouco perdida. Claro que eu vou levar ele no veterinário para ver tudo isso. A primeira coisa que você pode fazer quando pega um cachorro, mesmo quando você compra, quando você ganha, quando você adota, é levar no veterinário. Porque ali ele vai fazer um diagnóstico, ver se o cachorro tem algum dano de pele, se ele tem algum problema de sangue, vai tirar sangue, provavelmente. Vai fazer o primeiro cuidado ali, ver se não tem um otite. É o resultado que sai na hora? Algumas coisas sim. Por exemplo, exame corporal de toque, ele já vai ver muitas coisas. De sangue, não. Provavelmente vai demorar um pouco mais. Otite, se ele tiver alguma infecção no ouvido, ele consegue perceber pelo cheiro, pelo tipo de secreção que tiver ali. Mas é importante ele levar para o veterinário tentar estabelecer a idade ou tentar ter uma ideia se ele já é um cão adulto ou um cão jovem. É uma coisa que eu tenho que agendar? Ou eu posso pegar o cachorro e levar no veterinário e ele consegue fazer isso na hora? Se você já tiver um veterinário, é legal você ligar para ele e falar com ele. Mas tem locais que atendem emergências. Só que você vai pagar mais caro. Então o ideal é você conseguir o contato de um veterinário e pedir se... Inclusive ele vai já dar a primeira vacina. Ah. Provavelmente. Porque ele não tem fólico. Mesmo o seu cachorro ficou mais velho? Mas ele não tem fólico. Então a gente não tem como saber se ele teve ou não. Então já dá logo a primeira carga de vacinas. E aqui no canal a gente tem um vídeo só sobre vacinas. Se você quiser saber mais... Eu vou olhar, inclusive. O link vai estar aí na descrição. É só você ver como é que funciona as vacinas. Uma outra coisa que eu tenho dúvida também é porque eu não sei se esse cachorro sofreu algum tipo de maus-tratos antes, se ele tem algum trauma. Tem alguma coisa especial que eu posso fazer para que ele se sinta mais confortável na primeira noite de casa? A primeira coisa é respeitar o limite dele. Tá. Você imagina que ele está indo no lugar que ele nunca viu com pessoas que ele não sabe quem são, não tem ideia. Ele vai ficar com água. Ele vai ficar na dele. Tá. Então você bota água e você bota comida. Cumpre uns petiscos e deixe perto de você. Bota ele na sala e senta. Se ele estiver confortável, ele vai vir até você. Se ele não estiver confortável, deixa ele lá. Você já falou que ele tem nada. Não fica indo atrás dele. Porque ele pode ficar com medo. Então deixa de preferência um local mais silencioso, quentinho. Quando você for sair, tiver que sair desse local para ir trabalhar, alguma coisa, bota uma camiseta sua lá para ele sentir a crecheira, que de alguma forma já começou a ser familiar. Isso ajuda ele a ficar mais tranquilo. Se puder levar algum brinquedo, nesse momento que não faça barulho, porque a gente não sabe se ele tem trauma ou não, então leva algum brinquedo que ele possa morder, alguma coisa que ele possa pegar. A ideia é causar uma boa impressão nele. Então sem barulhos, sem brigar. Por isso é importante botar ele em local fechado, que ele não possa discutir em nada. Então naqueles momentos você não vai brigar com ele. Deixa ele fazer o que tiver que fazer ali. Deixar se focado, botar jornal, o pip dog. Passear com ele antes também de ir para a sua casa. Uma volta no quarteirão. Uma volta no quarteirão. Isso não tem problema pelo fato de eu não saber se ele já tomou vacina ou não? Como ele já é um cão mais velho... Tem oito meses. Pois é, como ele já é um cão mais velho, ele já passeou pela rua. Já está levemente imunizado. É importante tomar as vacinas, mas nesse caso uma volta no quarteirão eu acho que é o que é para ele. É como se fosse um filhotinho. Não, um filhotinho eu nunca posso passear. Não, um cachorro já adulto, que já está acostumado com essas bactérias, essas coisas é ok. E com oito meses, ele é considerado adulto? Filhote. Filhote. É filhote que ele dá. Até dois anos. Quando a gente fizer o filhote, até dois anos. Então você vai dar ração de filhote, de preferência uma ração super premium, que aí você gasta um pouquinho mais na ração, mas ele dá mais energia para o cachorro, dá mais saúde, os tecnológicos ele até lá. O perdo vai ficar melhor. Então a longo prazo, quando o cão come uma boa limitação, o pente vai ser mais saudável. E eu devo dar banho nele toda semana? Como funciona? Depende. Tem cães que tomam banho todas as semanas, não é recomendado. O ideal é de cada 15, 15 dias, ou 20 em 20. Faz mal para o chão? Porque ele perde uma película que ele tem protetora. É como se fosse uma camada de óleo, ou algo assim, que isso protege os pelos. Se você fica tirando isso sempre, ele não consegue criar imunidade. Então o ideal é você deixar ele a cada 15, 20 dias sem banho. Claro, porque às vezes você mora em um apartamento pequeno, o cachorro tem um dor muito forte, você vai limpar, você tem banho lá seco que você pode usar, você pode limpar as patinhas dele, pode limpar o gosto, nunca deixar cair água no ouvido, porque pode dar o tite. E se você for dar banho em casa, secar muito bem ele. Sim. Porque ele pode ir afundindo, não posso deixar ele ir. Acabou de tomar banho, vai brincar. Se tiver um dia quente, pode. Eu faço isso com o Suns, eu dou banho no Suns, a gente vai para o interior, e lá ele fica correndo o dia inteiro. Só que antes de vir, eu passo a toalha, vejo se ele está sequinho. Se tiver num dia quente, onde ele gastou energia, ele está secando, tranquilo. Ele não pode dormir no olhar. Só que ele perde o criado, um problema desse. Para brincar com ele nos primeiros momentos, você não sabe o que ele gosta. Então, tenta pegar três tipos de brinquedo diferentes. Você pode dar uma corda, mas não brinque de puxar a corda, porque isso é uma brincadeira de dominação. De dominação como assim? Se o cachorro ganha de você, ele pode achar que ele te domina. Isso já não é uma coisa que posso fazer. Isso é uma coisa que muito a gente faz, de ficar brincando. Você estimula o cachorro a ficar dominante. Olha, eu não sabia. Isso não é legal. Eu faço isso com o Sun. Mas por quê? Porque por outros aspectos, eu já domino o Sun. Ele me obedece, ele só come a comida que eu dou. Então, é para criar um certo equilíbrio. Então, com ele, eu posso fazer, mas eu começo a brincadeira. Nunca ele. Quem define quem brinca ou não sou eu. Então, eu pego o brinquedo, mostro para ele, brinco com ele. E quando eu quero parar, eu passo. Não é quando ele quer. Entendi. Tem que deixar esses limites assim. Mas quando na primeira noite do cachorro, pega uma brincadeira, uma corda para ele morder, pega um ossinho, não dê aqueles orques, que são tipo um plástico, que derrete. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou te mandar o link, que esse osso pode matar o seu cachorro. Caramba. Exatamente. Mas vende, é legal? Vende em todos os pet shops, não conta. Ele é um osso branco. Vocês estão vendo a imagem aí. E aí, o cachorro, por que ele mata o cachorro? Porque ele desprende e gruda na garganta do cachorro. O Sun já engasulou duas vezes. Tive que abrir a boca do Sun, meter a mão e tirar. Meu Deus. Não dei. Mas tem ossos que você pode dar. Então, eu dou diferentes tipos de brinquedo para ver qual que ele vai gostar. Qual que ele vai gostar. Aqueles ossinhos de plástico que tem os dentinhos, eles gostam de ficar roendo. Sei qual é. Nessa fase, ele vai estar roendo muita coisa. Sete, oito meses, ele vai estar bem espileto. Então, é importante. É importante dar esse tipo de brinquedo. Tem problema deixar ele no quintal? Não sei. Depende do cachorro. Porque, às vezes, o quintal para ele é o suficiente para não poder correr e brincar. Às vezes, ele tem necessidade de pessoas. Você vai ter que sentir isso. Mas, no sentido dele pegar alguma infecção? Ah, não. Eu acho que... Tem menos. Você acha que não tem problema? Acho que tem um pouco de problema. Até porque você estiver vacinado e você vai vaciná-lo. Então, acho difícil. Outra coisa que você não pode esquecer é deixar sempre uma colheira nele e, de preferência, com uma identificação. Então, o seu telefone ou o telefone de alguém que possa geratá-lo e o nome dele. Se ele sumir, vai ser... Falta para mim. Já vai... A pessoa pode até recordar. Ah, uma coisa legal. Quais são os truques fáceis que você acha que eu posso começar a ensinar para ele mesmo ele sendo tão novo? Ele já está na realidade ótima de aprender. Ah, é? Geralmente, os pés que eu tive eu comecei a ensinar com 45 dias e eles... Muito, muito mais novos. Muito mais novos. Eles aprendem. É super tranquilo. Certo. O senta, tem vídeo aqui no canal, o fica e o deita. Quando ele aprender esses treinos, ele já está começando a entender que isso aqui é algo dele. Ou seja, o que acontece? Eu vou fazer uma maratona do canal do fotógrafo de cães aqui para aprender tudo. Está tudo lá. Certo. Esses três comandos básicos começam pelo senta. Por quê? Porque o senta é instintivo, é natural. Depois o deita e o fico. Aí ele vai... Eu já compro uns petiscos. Petiscos, brinquedos. Fotógrafo de cães. E o YouTube. E aí você vai adotar o cachorro igual o santo. Ótimo. Pessoal, se você tem alguma dúvida, deixa aí embaixo se você vai adotar um cachorro, gostaria de adotar ou tem dúvida sobre o seu próprio cachorro, comenta aí qual a sua dúvida. Se você também quer conhecer o canal da Elga, eu recomendo. Primeiro link na descrição. Vai lá. venham. Vai ser legal. Tem vídeo nosso juntos lá. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. E o que é o seu canal? O meu canal é sobre listas de inovação, tecnologia. Tem muita curiosidade, muita coisa legal. A gente vai fazer um vídeo sobre cães lá. Acho que o assunto não poderia ser diferente. E vai ser muito legal. Eu espero vocês lá. Venham, se inscrevam e comentem lá o que vocês acharam. E se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, deixe o seu like, compartilha. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tem o botão aí embaixo inscrever-se. Basta clicar nele e você vai receber os nossos vídeos todas as semanas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.